Oi, sou Renan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou aqui para trazer para vocês, reagindo a So Bright Baby, com Zee e Nuno Niu, a official music video. Estou muito ansioso de estar reagindo mais uma vez aqui, uma música, né? E agora, uma parceria entre os dois. Aqui na canal a gente sempre trouxe, principalmente os lançamentos aí, sempre do Nuno Niu, e alguns também contendo os dois nos conceitos que eles fizeram aí na Tailândia, né? Os dois juntos, né? E estou muito feliz de estar reagindo aqui ao single oficial, sou o Bright Baby. Então, me deixa o seu like e se inscreva no canal se for novo por aqui. Vamos lá! Oh, meus bebezinhos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, interessante, tipo uma espécie de cupidas, né? Eu já achando que seria sobre os dois, né? A história, mas não, eles são cupidas, são... E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.